Oi meninas, hoje quem tá aqui é de novo, vocês pediram mais vídeo com ela, então ela tá aqui E ela vai apresentar o vídeo, o que a gente vai fazer hoje Hoje o vídeo é com a tag TORTA NA CARA, pra ver se ela me conhece, eu conheço ela e vai ser uma melequeira Só que vocês estão aqui que me acompanham na aula em snap, me acompanhem no snap que eu mostro todas as vezes que eu venho fazer bagunça, vídeo, qualquer coisa e o meu dia a dia Então me acompanhem aqui E falando em rede social, quem foi que criou um blog, aliás um instablog? Ela criou um instablog pra falar sobre casamento, dicas de casamento Sério? E o nome é... Vida de uma noiva E vocês podem seguir ela lá, então acompanhem, o nome do insta é Vida de uma noiva, né? E no snapchat também, o snapchat dela é Vida de uma noiva, então acompanhem por lá E vamos ao que interessa, vamos ao vídeo, espero que não fique longo Vou explicar um pouquinho da tag pra vocês É a tag, você me conhece bem, ou será que você me conhece, o quanto você me conhece, tem vários nomes pra ela E é o desafio de TORTA NA CARA Você, sua amiga, seu namorado, qualquer pessoa que você queira fazer esse desafio, você pode fazer E aí eu vim fazer com quem? Com ela, minha irmã Não, a vaga E aí você coloca 5 perguntas suas no papel Com a resposta, porque você precisa provar que aquela resposta foi errada ou foi correta pra poder dar a TORTA NA CARA É sobre a sua vida, que a outra pessoa precisa saber ou deveria saber, pra saber se ela te conhece E a outra pessoa também faz a mesma coisa Vou levar tudo E eu já tô com as perguntas aqui, vamos tirar o pau ímpar pra ver quem começa Eu sou ruim de pau ímpar Eu também, vai Cara, melhor tirar 0 e 1 é mais fácil Como é que vai tirar 0 e 1 se eu tenho e tu? Então, 0 e 1, quem tirar 0 sai, né? É? É, quem tirar 1 começa, né? Vai, 0 e 1... Quem sai, quem comer Eu saio e eu começo Ah, então eu vou dar torta na cara primeiro Ah, vamos trocar Primeira pergunta Qual a minha comida preferida? Vai aparecer Silvio Santos falando Tempo! 5 segundos Não, peraí, peraí, peraí comm eu vou agradecer top on chile Eu não gosto disso, não 5 Não, 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 so Olha aí Não pode demorar, não, vale Peraí, é comida Temermeletto Não, é com a minha comida preferida Mas sim, é o que? É sobremesa Comida Comida Pode ser tudo Mas aquela comida que tu como num mundo Que comida? Brigadeiro, não é a comida Comida em geral, bicho Em geral, é tudo que se engole E você não, você mantinha com medo Peraí que eu fui pra esquivar no Google Pizza Acertei, foi Tem Tá assim, besteiras Na resposta, vai Pizza, chocolate, brigadeiro Então eu acertei a brincadeira, eu não ia Gente, eu vou dar uma tosa Eu tenho esquecido Dessa regra, se a outra pessoa Acertar, você leva a tosa, tá ligado Bota aquela musiquinha de terror Peraí, vai, vai Bota um negócio aqui em tu, Jessica Porque vai cair Ai, que demora, bicho Não é, que demora Pronto, agora é a minha vez De que eu tenho medo Eu tenho medo de muita coisa Mas se eu decidi esse medo, eu tenho medo 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 de escuro Eu não faço a mínima ideia Que medo de escuro é tu? Eu sei, mas eu não faço a mínima ideia Eu tenho medo da tortada de novo Porque que levou Eu tenho medo de avião Bora, passa a torta Segunda a torta na cara Porque eu já sei o que sabe nada Tô grudenta Abaixa a cabeça, né, então Vai, segunda pergunta minha O que mais me irrita? Que eu pego essas coisas sem permissão Que sonho É, bagunça no meu quarto Que os outros fazem Ou pegar coisas sem pisir Acho que botou no papel Porque dá de furraio Eu não fiz o que me dava Vamos lá Aquela torta na cara Quais são Os meus três maiores sonhos? Saca a minha senha Trelão Três O primeiro é você casar Ah, tá certo O segundo Por que três? O segundo me acarapolou O segundo Abri um estúdio de fotografia E o terceiro Ter dois filhos Zé Bernardo e Isabel Eu acertei Não era assim ter dois filhos Era certo Mas era ter filho Vê o olho Agora é minha vez Terceira pergunta Não vivo sem Internet Não vivo sem café Eu tô viva sem internet E hoje que tô sem internet Tudo mais me não faz Tem que ser de surpresa Fica quieta No cabelo não Eu quero que tu faça assim comigo Acertei 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 Vamos lá Qual é a música que me define? Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Peraí Eu sei qual é Qual é? Eu sei que eu não canto bem Mas eu vou cantar Então menina Desanima Nas seus braços Você vai Alcançar Aí tem uma salata aí É, tem uma salata aí Então menina Não vá Desanima Eu já tô chorando Fecha os olhos Fecha os olhos Você vai Leva a torta Minha quarta pergunta Minha quarta pergunta Meu maior defeito Meu maior defeito Peraí que meu olho tá colando O cérebro também Gê de ovo Meu maior defeito Pé implicante Meu maior defeito é implicância É Não Teimosa Meu maior defeito é ser perfeccionista Teimosa também Minha mãe tá dizendo ali que eu sou teimosa Mas eu acho que meu maior defeito É ser perfeccionista Porque eu Várias coisas Eu só faço Eu tô achando muito Me bota ali de novo Que eu pego a fonte O povo tá rendimento O outro filho eu tava mal arrumada Tu tá Tinha traficando E tira o alvo E Que essa é até meu cabelo Nesse coisa eu já levei Minha quarta pergunta eu espero dar uma ovada Ovada não Uma torrada cortada Se eu não fosse fotógrafa qual profissão você queria? Alguma coisa de enfermagem Eu acho O que? Tem que dizer Veterinária Alguma coisa assim Ai É o que? É o que? Obstantia Putz é mesmo Eu esqueci A vingança Vai 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 Nada Contou minha gengida Última pergunta na minha Um sonho Fazer percão Tá aqui Vai 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 Vamos lá para a última pergunta Última pergunta Tô Perguenta Que meu olho tá colando Qual foi o filme E a música Que marcou a minha infância Por tua infância eu era bebê Tu sabe né Sacanagem A música que marcou a tua infância A música e o filme que marcou a minha infância Filme ou ser aliado? Filme Infância Música Infância Infância Tipo Dos sete E até hoje eu falo Deixa eu procurar aqui High School Musical O filme E a música É? Não É Tu disse assim E a música É High School Musical ou o filme? Qual o filme? Titanic Jéssica Eu esqueci Ela matava Jack Todo dia Matei Jack em umas 5.500 vezes Vai aí a música Eu já errei de qualquer jeito É a Titanic Ela não se referiu Não É a música Putz Não faço a mínima ideia Segura que eu vou contar Vou viajar pelo ar com você Eu não ia lembrar Vou te mostrar o lindo lugar Foi sacanagem Não, eu juro Eu juro que essa música Foi sacanagem Acabou Merda Eu tô jogando na minha festa Meu Jesus Tu tá bonita Que horror Olha só Como se tirou Olha só Como se tirou Pra gente ser rápido O mundo E assim Com a cara Toda cagada Que eu tô horror Meu Deus O que é isso? Encerramos esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Dessa catástrofe Que aconteceu aqui Eu não sei como é que vai ser Pra gente tirar isso Meu Deus Fiquem agora com os erros de gravações Dessa gravação que durou A vida inteira Pra terminar Beijos com cheiro de uva Tchau meninas Tchau Sem internet por um dia Eu não consigo O negócio Entra com essa menina Focke me É simbara não Ouuu Mãe atalha Brincadeira De criança Como é bom Ai meu Deus Julie Tchau